Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov. Como é habitual vamos falar de ganhos na internet, mas hoje é uma chamada de atenção. Sim, é uma chamada de atenção. Existem sim plataformas que pagam e infelizmente existem também muitas outras que não. E essa chamada de atenção é porque eu recebi muitos seguidores falando olha, eu comecei a trabalhar nessa plataforma e ganhei 200 dólares em dois dias. 300 dólares em um dia. Eu fui visitar a plataforma, fiz o meu cadastro para tirar o comprovativo ou a veracidade da mesma. Sim, não se esqueça de subscrever aqui o canal, dê um like para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. A plataforma é o Money Easily. Sim, esta plataforma aqui. Recebi vários comentários, vários pedidos de seguidores para fazer uma avaliação desta plataforma. A Money Easily apresenta essa facilidade. Eles dizem que logo pela tua inscrição, olha, tem um bônus de inscrição de 25 dólares. 25 dólares só por se inscrever. Olha, só isso já devia ser um sinal de alerta. Sim, já devia ser um sinal de alerta. Existem plataformas há muito tempo no mercado e dificilmente dão-te 25 dólares de bônus de inscrição. E note aqui essas notificações no canto superior esquerdo que vão aparecendo, olha aqui. Alguém recebeu 462 dólares. E vão aparecendo frequentemente essas notificações. Presta atenção comigo. Vai aparecer mais uma, olha, alguém recebeu 719 dólares. Sim, eu fiz um cadastro nessa plataforma e olha, em apenas 24 horas eu já tinha quase 200 dólares na plataforma. Sem fazer absolutamente nada. O problema está na hora do saque. Sim, tu vais para sacar e eles começam. Tu tens que convidar mais 20 amigos. Tu tens que convidar mais 30. Tu tens que convidar mais 40, 50. Por que que eu estou a fazer esse vídeo? Eu tenho o comprometimento de trazer plataformas que realmente pagam. E muitas vezes eu testo antes de trazer essas plataformas para vocês, né? Porque eu sei que o nosso tempo é valioso. O nosso tempo é muito valioso. Eu aprendi isso no decorrer da minha aprendizagem no marketing. E quando aparecem plataformas do tipo, eu não vou mencionar algumas plataformas atrás que eu adverti e essas mesmas plataformas posteriormente fecharam. Eu adverti aqui no canal, se você procurava encontrar, posteriormente fecharam, plataforma do estilo pirâmides, né? Existem várias que tu tens que depositar valores e alavancar os teus ganhos. Eu, em particular, não apoio essa ideia. E se vocês notarem aqui no canal, eu não tenho nenhuma plataforma com esse estilo de pirâmide. Tu tens que fazer um investimento para arrecadar valores. Não, eu trabalho com marketing e vou lhe dizer, maioritariamente, todas as plataformas que eu trabalho, o único investimento que eu dou é trabalhar. Sim, trabalhar. Como o canal do YouTube está aqui, eu vou trabalhando e conforme os meus esforços, eu vou recebendo remunerações. Sim, e note que até plataforma bilionária como a Google não paga esses investimentos todos em um dia, olha, 500 dólares e não sei o quê. Então, eu posso afirmar que o Money Easley é um buraco sem fundo. Sim, o Money Easley é um buraco sem fundo. E eu tenho muitos seguidores que, infelizmente, não sei se viram aonde, não foi aqui no canal, com certeza, vieram me puxar para ajudar a sacar e tudo mais. A verdade não é que eles estão a ter dificuldade de sacar. A plataforma é que foi concebida desse jeito, né? Para dificultar, ou melhor, para empatar o teu tempo e não remunerar. Infelizmente. Ele diz que tem avaliações no Trustpilot, mas é apenas uma imagem. Eu testei a plataforma e desaconselho, sim, perderes o teu tempo no Money Easley, que, traduzindo, seria dinheiro fácil. A facilidade, quando é demais, devia ser desconfiada, sim. Porque nada é fácil, incluindo no marketing. Olha, o que eu arrecado hoje é consequência de trabalho que eu já venho levando há anos. Há anos, sim. Não é fácil. Então, mas com dedicação, claro que você consegue. E volto a dizer, é possível ganhar dinheiro na internet em qualquer parte do mundo. Existem, sim, plataformas que pagam. E eu tenho muitas mencionadas aqui no canal. Comprovativos, inclusive, eu já mostrei. E... Tá aqui. Tá aqui. E se você quiser mais uma avaliação minha, concernente a determinadas plataformas. Eu não gosto de ser muito frontal, né? Eu não gosto de prejudicar o trabalho de outros. Mas, eu acho que um chamado de atenção vale a pena, né? Porque muita gente tá via, olha. Existia um boot no Telegram, que também dizia que pagava esses valores avultados. E muita gente ia lá correr, mesmo com os avisos que eu deixei aqui no canal. E pronto, posteriormente, eles viram que perderam tempo e alguns até dinheiro. Eu não quero que os seguidores aqui do canal da Milton Balofo tenham este transtorno. Então, tenha atenção. Veja aqui as plataformas que eu trouxe. Avalie e... Tu vais ver, né? Não se esqueça de subscrever. Dê um like no vídeo. Porque sabes que eu trago sempre conteúdos pra te agregar algum valor. Falou pra vocês, Milton Balofo.